Eita coisa boa, é a vida no campo, guinézinho, galinha, ovelha, bom demais. Fim de semana aqui no sertão paraibana. Casa do amigo Rosnaldo aí, grupo Mamutos para sempre. Olha as ovelhinhas ali, tem cinco buchudas aí já para parir. Olha o Rony aqui, esse aqui é Rony e esse aqui é Bia. Esse aqui é Bia e aquela ali é o Rony, tá vendo? Aí Bia, aí Marlene. Aqui Bia, tu e Rony ali, Rony. Olha Rony. Tá lá no brilho. Bia gosta, ela mandou bota. Era preciso o maior dos sacrifícios. Pelo resgate, não havia outra maneira. Alguém perfeito tinha que pagar o preço. Comprar com sangue, as mãos do inimigo. prazer pra ser pra Deus, a sua criação. Então Deus disse, tem que ser alguém que reia muita fé Nesse momento, Abrão não ficou de medo Mas nesse tempo, com grande livro está escrito Tem que ser feliz e mentir do peito Ai, que não é o que eu quero dar Ai, que não é o que eu quero dar Quem será que eu posso andar Em...